Estamos prestes a passar 24 horas na Nerf Mania E para as primeiras 24 horas da tempestade nesse parque de diversão A gente vai conhecer a cidade da Nerf Essa cidade tem muitos segredos E esses frinquedos também são muito radicais Para começar os testes, você sabe que eu amo muito Nerf Agora eu vou mostrar um pouco para vocês de como é essa loja incrível da Nerf Saca só, vem aqui Galera, olha o tanto de munição de Nerf Se vocês verem lá na minha parede, editor, coloca aí A gente tem uma parede enorme de Nerf lá na casa do Guilhama Rocha Já aqui eu vou poder completar com o que eu quiser Me dá essa câmera aqui, cara Olha só isso aqui, pessoal Aqui existe muita munição, eu acho incrível Fora isso, existem todas as armas Olha isso aqui Todas as armas que você imaginar da Nerf tem aqui Por isso que eu vou levar Agora eu não sei qual que eu levo Caramba, o Niquinho tá lá atrás Provavelmente ele vai querer comprar alguma coisa Mas não vai ser tão fácil assim Esse é o melhor dia da minha vida Eu vou comprar todas as coisas que tem nessa loja Olha isso, eu não tô olhando a ver do carreiro Que legal, mano, o da Nerf Maria Olha isso, mano, o caderno de Nerf que tem aqui, cara Olha isso de Fortnite também Acho que eu vou comprar essa daqui Acho que eu vou comprar todas as suas fileiras É um sonho Não acredito A espada do Manicurante da Nerf Pai, eu vou querer essa Pra começar a volta às aulas, Niquinho Você quer muito brinquedo, mas as suas aulas estão voltando Então, que tal a gente comprar o caderno da Nerf aqui no Beto Carreiro? Beleza Só pra você entender No Beto Carreiro existe tudo o que é de Nerf Mas também tem educação Que é uma das coisas mais importantes pra você Que é meu filho E eu como pai Vou te dar um presente se você fazer um desafio Que desafio? Escolhe um caderno Hum, eu quero um... Cara, esse aqui tá bem a ver com a Nerf Esse aqui tem munição de Nerf e tudo mais Além disso, na sua escola vai ser ideal Vou te dar um desafio E se você conseguir, eu te dou o caderno Beleza Aqui é o game da Nerf, mano O Niquinho vai fazer um desafio aqui Se ele completar, ele vai conseguir os desafios Olha só como é que funciona Aqui existe vários lançadores eletrônicos da Nerf E aí você consegue disparar E aí você pode eliminar os zumbis que estão ali Ali tem uma parada enorme da Nerf Então vamos ver como o Niquinho vai sair quando ele vir jogar isso aqui Niquinho, você tá preparado pra jogar aqui nos lançadores eletrônicos da Nerf? Se você ganhar, você vai passar o desafio Eu deixo você ir no brinquedo radical Caraca, que eu quero a banquinha Bom, primeiramente você vai ter que ir lançado aqui E tem que acertar lá Se você conseguir, tá show Preparado? Preparado Pra começar esses desafios, eu vou estar aqui atrás do balcão Pra ver se o Niquinho vai conseguir ganhar Como vocês podem ver, vai começar agora Então, boa sorte pra ele Foi muito difícil, mas o Niquinho jogou demais pra passar pro próximo nível E adivinha só, ele conseguiu Niquinho, você foi muito bem, cara De verdade, mas meio que eu enganei você, tá? Porque existe outra atração que eu quero que você vá Mesmo na chuva, o parque funciona Então, que tal você ir no brinquedo mais radical aqui da cidade da Nerf? Qual que é? Antes da gente descobrir qual é o brinquedo mais radical da cidade da Nerf A gente precisou fazer um lanchinho na lanchonete da Nerf Mania E adivinha só, essa é a lanchonete mais braba que a gente já viu Olha essa lanchonete de lanchonete da Nerf Pois é, essa lanchonete é a maior que tem aqui no parque Vamos ver qual lanche que tem aqui pra gente poder almoçar Se você for pedir, olha só a Nerf Mania Niquinho, aqui tem todos os sanduíches que existem Pra quando o nosso inscrito vir aqui no parque, ele saber o melhor lanche que existe Então vamos mostrar, chega aí Aqui, por exemplo, tem um monitor pra você pedir, Niquinho Só da gente tocar na tela, você tem o combo aqui Você quer comer um hambúrguer? Não, eu quero comer um hambúrguer Deixa eu ver, aqui tem hambúrguer, aqui tem, caraca Tem vários hambúrguers com o nome de Nerf Combo 2, hambúrguer duplo Nerf Será que vem um dardo de Nerf? Acho que não, eu quero ver isso aqui Cara, Niquinho, vem aqui Olha só essa parede gigante de bola de basquete da Nerf Aqui é só funcionário, então a gente não pode entrar Mas a gente pode ver essa parede É pra escalar aqui, velho É pra escalar? Não, então Tenta escalar aí É, não, 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 não dá pra escalar, Niquinho Isso aqui é meio que perigoso Agora bora ali que tem umas Nerf Nossa, eu quero esse combo Nerf aqui Não, 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 Niquinho Isso aqui não é de comer Isso aqui não é uma Nerf de comer Isso aqui é uma Nerf que está vendendo Inclusive tem uma do Roblox que é a mais insana de todas Se essas Nerf fossem de chocolate, você ia comer Nossa, essa aqui eu nunca vi Comenta aí, galera, se vocês sabem qual é essa Nerf aqui Inclusive, essa Super Strike aqui Essa é de água E essa do Fortnite, Niquinho Você lembra dessa? E ela tem uma pressão gigantesca Já aqui, temos uma aqui, ó Iggy Point Essa aqui é gigante Eu lanço o dardo muito longe Da hora Nossa, me dá meu lanche, por gentileza Galera, a gente está comendo a lanchonete da Nerf Mania Aqui no Beto Carreiro, Niquinho Olha só esse lanche gigantesco Inclusive, tudo que tem aqui é temático Olha só essa bandeja da Nerf Mania Um copo, batata E olha só essa mesa Me empresta aqui Essa mesa é gigante O figurito não está ali comendo Não E aqui dentro dessa mesa, desse tubo aqui, existe vários dardos da Nerf E aqui em cima é como se fosse um lançador da Nerf gigante Olha só o Niquinho está sentado e girado Isso sim é passeio divertido no Beto Carreiro Estamos aqui na Nerf, no brinquedo mais radical que existe Olha só, isso aqui é um disco Olha o tamanho dessa fila que está lá Niquinho, você vai passar na frente de todo mundo Você tem coragem? Claro que eu tenho Vamos ver se você tem coragem Se você conseguir sair sem nenhum medo Você está chegando perto de se tornar o melhor nesse desafio Beleza Let's go Niquinho, coloca o chinelo aí Você tem que colocar o chinelo É mais seguro assim Porque aí você consegue brincar tranquilo Como o brinquedo funciona na chuva Isso é bem mais seguro, beleza? Até que enfim chegamos no brinquedo mais radical da Nerf Mania O disco E ele gira para cá, gira para lá E se você não segura bem É capaz de sair voando Depois disso o Niquinho partiu para o último desafio Esse aqui é o novo brinquedo da Nerf O Super King Air Splash Ele é um brinquedo de água E se eu sair e leve sem nenhuma falta de água Eu ganho esse desafio Calma, calma, calma Calaverto Olha aí, você já está sendo molhado Eles ficam tacando esse jato de água o tempo inteiro Se você ir nesse brinquedo e sair totalmente seco Você ganha Beleza Esse é o novo brinquedo da Nerf Aqui no Beto Carreiro Super Stack Air Splash Se você for vir brincar aqui Se prepara Porque você vai se molhar muito Beleza O Niquinho vai ter um desafio Se ele chegar nesse brinquedo e sair totalmente seco Você ganha o vídeo Eu compro o que você quiser Aqui no Beto Carreiro Tá no papo Galera, esse é o desafio para finalizar o dia do Niquinho Aqui no Beto Carreiro No parque da Nerf Você precisa vir com a sua família de verdade Porque isso sim é diversão de verdade Niquinho, não esquece que a sua meta é não se molhar E molhar o máximo de pessoas que você conseguir Julinho, eu tô vindo aqui pegar o Niquinho agora Vai Niquinho Você precisa conseguir Bora meu Cadê o Niquinho? Preciso achar ele galera O Niquinho tá todo molhado E aí meu Eu falei pra você não se molhar Niquinho, o que que foi isso véi? Ah mano, não deu muito certo Deixa eu... O que que é isso cara? Você se molhou inteiro A meta era você não se molhar Pra você ganhar o desafio Comprar o que você quiser Nesse parque aqui do Beto Carreiro Quem vai decidir se você vai comprar É os inscritos Então comenta aí galera Deixa o like se o Niquinho merece ganhar O que ele quiser aqui do parque Pode ser uma Nerf O que ele quiser Ou se inscreve no canal se ele não merece Ah, eu mereço sim E assim finalizamos mais um dia aqui no Beto Carreiro Da Nerf Quero agradecer muito a Beto Carreiro E a Nerf por proporcionar um dia incrível como esse Várias atrações e brinquedos radicais Pra você ser metido Você precisa vir com a família de vocês E se você vir com a sua família Não esquece de falar que viu o vídeo do Lhama hoje aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo E... Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau